É meu amigo, tu foi na manifestação do 7 de setembro? É, vai ser investigado pelo TSE, olha que coisa seu robô danada. Essa notícia foi sugerida por Pedreiro Mirim, fiscal sanitário do Ancapistão, Peter Oetola do Ancapistão, Trocadilho Sem Graça 25, comedor de casadas do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, a manifestação de 7 de setembro machucou o pessoal, hein? O pessoal está muito sentido, o pessoal do STF, do TSE, a oposição está desesperada, não sabem o que fazer. Agora partiram para acusar que não que a manifestação foi grande só porque o Bolsonaro pagou ônibus e não sei o que lá, pagaram ônibus para o pessoal ir, o que é uma lorota, eu falei para vocês, dá para você ver muito claramente naquelas manifestações da CUT, quando o pessoal é pago para ir, porque vai todo mundo com a mesma camiseta, todo mundo com a mesma bandeirinha, coisa e tal, porque lógico, é organizado para isso, para fazer volume, né? Se chamar pessoas aleatórias não vai estar com camisa, não vai estar com coisa, enfim. Parece que tem uma gravação de alguém aí dizendo que um ônibus, que sei lá o que, que estava levando o pessoal para a manifestação e coisa e tal. Olha, eu não sei se isso daí é montado ou se isso daí é um caso isolado, mas seja lá o que for, o pessoal que estava na manifestação estava lá mesmo por sua própria vontade. Eu fui do meu bolso mesmo e o pessoal que eu encontrei ali não tinha ninguém com cara de gente trazido, transplantado, igual a gente vê nas manifestações da esquerda, né? Que o pessoal vai todo organizadinho do ônibus, porque veja, se veio no ônibus vai ter que voltar no ônibus, né? Aquele negócio todo, né? De qualquer forma, o TSE está preocupado com isso, estão muito preocupados com isso, eles sentiram o baque, né? Basicamente, essa manifestação do dia 7 de setembro jogou por terra toda e qualquer possibilidade de impeachment que haveria ainda na cabeça desse pessoal. Agora, o foco deles é, lógico, tornar Bolsonaro inelegível, virou o foco central. Na verdade, já era, tá? Vou falar para vocês isso. É que ainda tinha muita gente que ainda tinha aquela ilusão que dava para fazer impeachment, mas como eu falei para vocês, impeachment, a chance morreu no início desse ano. No início de 2021 era a chance que o pessoal tinha para fazer o impeachment do Bolsonaro, não conseguiram fazer na época, depois disso já estavam mesmo partindo para a questão da inelegibilidade e o que aconteceu foi só assim, a pedra, a pá de cal, né? Botou uma pedra no assunto, jogou um balde de água fria, as últimas pessoas que ainda tinham expectativa de impeachment acabou no dia 7 de setembro. Então, o TSE decidiu investigar o financiamento e possível propaganda eleitoral no dia 7 de setembro. Eu não vi ninguém falando de nada de eleição. O que o pessoal estava protestando é contra as medidas absurdas do STF prendendo gente, mandando calar as pessoas, o próprio TSE desmonetizando o canal, proibindo pessoas de falar. Isso é um absurdo completo. Isso não tem lógica nenhuma. Mas, de qualquer forma, como vocês podem ver, o pessoal lá ficou sentido com esse problema, ficou sentido com esse assunto e o Luiz Felipe Salomão, que foi o mesmo cara que desmonetizou o canal de um monte de gente, resolveu incluir essa investigação dentro das investigações lá do Bolsonaro. Está na cara o que eles querem fazer aqui. Eles querem achar alguma ligação, alguém que seja próximo a Bolsonaro, que deu algum dinheiro pra algum desses movimentos. Não precisava dar, porque o pessoal estava contribuindo, estava rolando um monte de piques pra cima e pra baixo aí, e um monte de gente contribuiu voluntariamente com esse tipo de coisa. Então, não havia necessidade nenhuma de Bolsonaro ajudar, de ninguém ajudar especificamente, porque foi um movimento claramente de crowdfunding. Ou seja, as próprias pessoas se cotizaram pra ajudar esse tipo de coisa, né? Então, não tem isso, mas é lógico que eles vão caçar. Eles vão procurar, vão ver se acham, qualquer coisinha, qualquer mínimo indício que eles acharem, já vai ser mais uma coisa no processo que o objetivo deles, todo mundo sabe, é tornar Bolsonaro inelegível ano que vem. Eles querem impedir que eles sequer disputem as eleições, porque, ao contrário do que eles mesmos dizem, eles vivem dizendo aí que, não, Bolsonaro morreu politicamente, acabou, não tem mais chance, olha só, Lula já tem 300% de intenção de voto, vai ganhar antes do primeiro turno, quando abrir as eleições, o pessoal vai declarar Lula ganhador já, de tanta intenção de voto que ele tem. Na prática, quando a gente vê de verdade aquilo que eu falo pra vocês, a história não é bem essa. Primeiro, eu não acredito que esses institutos de pesquisa me parecem que estão forçando mais a barra do que tudo. Segundo, o próprio fato de eles estarem tão preocupados com Bolsonaro mostra que eles estão mentindo, que eles estão arrumando confusão aí, justamente porque sabem que não estão nessa posição tão privilegiada quanto gostariam de estar. E, no final das contas, eles sabem que se Bolsonaro chegar na eleição no ano que vem, candidato e coisa e tal, ele tem uma chance enorme de se eleger. Eu acredito que se eleja com tranquilidade. A grande dúvida é a economia. Porque se não conseguir domar a inflação e coisa e tal, pode ser que a coisa realmente complique pra ele, e o cenário não tá fácil, a inflação tá grande no mundo todo, não é só aqui no Brasil. As coisas estão complicadas, realmente, com esse negócio de lockdown e coisa e tal, atrapalhou muito a economia. Então, vamos ver se eles conseguem manter esse tipo de coisa. Se a economia estiver bem, ano que vem, não tenha dúvida, Bolsonaro ganha. A questão toda é se vai conseguir chegar lá, né? E existe um outro problema que eu já mencionei pra vocês, que justamente foi um golpe lá do STF contra Bolsonaro, não tenha dúvida, que foi justamente a questão dos precatórios, de botar valores absurdos de precatórios pra serem pagos ano que vem. Justamente uma situação em que, veja, do ponto de vista libertário, eu acho que tem que pagar precatório mesmo, tá? Precatório, pra quem não sabe, é a pessoa que ganhou a ação na justiça, o governo tinha que pagar pra ela, mas aí o governo não paga. Ele dá um papelzinho dizendo, ó, tô devendo alguma coisa pra você, quando der eu pago. E aí, de vez em quando, eles pagam essas coisas, a justiça tem todo um critério lá pra botar esses precatórios pra pagamento. E o que me parece é que realmente forçaram a barra pra garantir que no ano da eleição do Bolsonaro ele tivesse uma quantidade absurda de precatórios a pagar, o que vai tornar muito difícil que ele faça qualquer coisa ano que vem no governo dele. Então, veja, eu acho que tem que pagar precatório mesmo, tá? Não tô criticando isso, não. Agora, tá na cara que isso foi uma jogadinha do STF pra prejudicar Bolsonaro mais um pouquinho. Essa é a grande preocupação. A economia é a grande preocupação agora. O resto, impeachment, não vai rolar mais. Já tem uma pá de cal nesse 7 de setembro aqui. Ah, vão investigar? Meu amigo, a gente sabe que vai ser essa investigação, né? Eles vão olhar lá, vão buscar alguma coisa que ligue Bolsonaro. Que é isso que interessa a eles. Ou então vão também tentar buscar formas de calar mais canais no YouTube. É uma outra possibilidade também que eles aproveitem essa oportunidade pra calar mais canais no YouTube. Isso é uma coisa que, não tenha dúvida alguma, é algo que eles têm interesse em fazer. Que eles geram... Eles veem como uma ameaça pra eles. Eles não entenderam o problema, tá? Porque, como eu falei pra vocês, não são grandes canais que fazem a diferença no YouTube. O que faz diferença são justamente a comunicação pessoa a pessoa. Isso faz muito mais diferença do que um canal ou alguma coisa assim. É lógico, os canais são importantes, sim, né? E eu não gostaria de entrar nessa lista deles de forma alguma. Porque, sem dúvida alguma, para a pessoa que perde o canal, é algo ruim, não tenha dúvida. Mas é o que eu falo. É o tipo da medida inefetiva. Eles acham que isso vai fazer com que eles ganhem mais espaço. Que eles não percam tanto espaço que a esquerda não seja tão execrada como é hoje. Eles estão errados. Vai continuar sendo execrada do mesmo jeito, né? Agora, esse tipo de coisa, o nível de problema que eles estão querendo apontar pra Bolsonaro vai gerar um desafio pra eles. Por quê? Eles estão querendo pegar o Bolsonaro por qualquer coisinha. E, no final das contas, se você ver os outros candidatos, você também vai encontrar esse tipo de coisa, né? Olha só que coisa curiosa. Nove partidos vão financiar a campanha pelo impeachment, né? O pessoal tinha marcado pro dia 18 de agosto uma manifestação contra Bolsonaro, mas desmarcaram. Passaram pra 2 de outubro. Passaram lá pra frente. Por que isso? Justamente pra evitar a comparação com o 7 de setembro. Então, agora vão ter dois atos. 2 de outubro e 15 de novembro. De novo, como eu falei, já não tem mais espaço pra impeachment. O que eles querem aqui, na verdade, é tentar esvaziar Bolsonaro, é tentar bater em Bolsonaro, pra diminuir a popularidade dele para as eleições. Impeachment mesmo é só o que eles falam lá, não vai rolar. Mas, de qualquer forma, olha que curioso. O TSE vai investigar se tá havendo propaganda eleitoral, financiamento público indevido, não sei o que lá. Mas, no entanto, os partidos políticos vão financiar os atos contra. Já falaram que vão financiar. Vão botar um bom dinheiro nisso aí. E mesmo assim, olha o que eu tô falando. Mesmo com todo esse dinheiro que eles vão botar. E eles vão querer botar ônibus e coisa e tal pra trazer o pessoal, até alegando que, olha só, se Bolsonaro trouxe, a gente vai trazer também. Repara, eles tão usando o dinheiro público, porque é dinheiro do fundo partidário. Tão usando o dinheiro do governo. Não estão fazendo crowdfunding porque, simplesmente, não tem gente suficiente querendo apoiar esse pessoal. Mas eles vão tentar fazer isso. E, mesmo assim, não vão conseguir levar tanta gente. Escreve o que eu tô falando. Vai ser aqueles protestos igual o da CUT faz, que eles espaçam as pessoas, assim, certinho, pra dar a impressão de que tá cheio e coisa e tal. Mas se você vai olhar lá, não tem tanta gente assim. Dá pra ver pela foto do dia 19 de junho, que foi o maior protesto das esquerdas. Ainda assim, tá muito menor que o do dia 7 de setembro. E eu nem vou comparar com o do dia 12 de setembro, porque seria covardia, né? Então, repara. Aí você começa a ter esses problemas. Porque, como é que eles vão conseguir usar a mesma coisa pra um lado, mas não vão usar para o outro? Então, pera aí. Então, a oposição pode gastar dinheiro pra fazer campanha, pra fazer protesto, mas o governo não pode? Como é que é essa ideia aí, né? É uma coisa que, realmente, é meio absurda. Como eu falo, eu não vejo problema, porque o governo não usou dinheiro, não precisou. Se eles acharem alguma ligação, certamente alguma ligação acidental, alguma forçação de barra deles. Mas, na prática, o que acontece é isso, né? O que a gente tá vendo é o desespero desse pessoal. Não achem que essas coisas desesperadas de Ah, não, vou investigar se receberam financiamento e coisa e tal. E não, mas nós vamos financiar com um fundo eleitoral e não sei o que lá. Não achem que isso aqui é demonstração de força deles. Não é. É demonstração de fraqueza, de desespero. Eles estão desesperados. Eles esperavam, nessa altura do campeonato, já terem destruído o Bolsonaro. E, meu amigo, tá muito longe disso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.